Eu sei que é foda, os dólar, os ouro seduz A patricinha sai do curso, os mano vai de capuz Pra catar o celular, bolsa da libidão Mostra que a vida é louca e não é só no cabão Os menor é problema, atitude no sangue Tá nem aí, mete um ladrão no japonês de mustang O pang é louco, na bala, na faca ou até no soco Saddam Hussein de 15 anos, louco, apetitoso Na caçada do cifrão, somos trans Apetite até umas horas, deixa os pai com o cu na mão Na missão, não vai vaiar, se for, é pra ganhar Os moleque vai buscar, que as mães não puderam dar Vai falar, que o rap é apologia pra roubar Que que adianta eu falar, pros moleque não roubar No traficar, se há necessidade, bate a porta A favela de Havaianos e os pai com doze em mola É foda, diz pra mim em quem te espelhar No parque Serra Bingo ou no patrão de golfe AK É cruel, a vida não é doce igual mel Falar pro filho não roubar, não matar que não vai pro céu Que céu, a gente vive é no inferno tio Vai ficar moscando aí o inimigo de fuzil Vai panguar, vai perder, vai morrer Vem de jogo, atenção meninão Na quebrada é só monstro É nossa cara, ganhar, vai tipo tudo ou nada O caçador faz giricó pronto pra pegar a caça Moscar, não dá, doidão o tempo passa Se quiser pra tá de vale no pescoço de simbaça É nossa cara, ganhar, vai tipo tudo ou nada O caçador faz giricó pronto pra pegar a caça Moscar, não dá, doidão o tempo passa Se quiser pra tá de vale no pescoço de simbaça Aí rapaz, cortão, só monstrão na pegada Vai buscar os tornados, corola, os mata Que nada, esperar cair do céu só com a chuva Corre atrás, pega as armas, que a pista tá uva Invade a casa, milhão, chilão, avalanche A família na sala, comendo um meclanche Bota terror, vai, deixa play, coisado em choque Leva o fusion, abre o porta-mala e joga dentro o cofre Na madrugada, molecada, quebra vidra, tá no chute Cai pra dentro, leva as digital e os notebook Madame, cê viu que 50 centavos caro Ô tia, ô tia, dá um moedinho aí pra me ajudar aí Não, não, moleque, eu não tenho dinheiro Sai de perto do meu carro, sai, sai, sai Aí, não vai dar não Então se quitte, desce do carro, vai te aperteu Negou uma moeda pro menor, perdeu seu carro Cê acha que todo ladrão já nasce ladrão A revolta tá se dentro do peito igual um pulcão Sem entrar em erupição, sai que sai, sai da frente Lucifeta de bombeta, quadrado e vários pente Preparado pra levar, esquartejado, catimeiro Não quis pagar o resgate, encomendo o perdeiro Uns mata pelo dinheiro, outros vivem pelo dinheiro Dinheiro, maldito que arrasta vários parceiros A cena é foda, é betbal e sai dando risada Desde pivete tem a mente de psicopata É lamentável, levou de quebrado para ver louco Um oitão canela seca, nasceram explodindo o globo Só doido, aqui na vara os loucos tá sinistro Prepara as velas, daqui a pouco um tá subindo Morreu pela boca, falou demais Blá, 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 leve pra ir Já era, já ia É nossa cara, ganhar, vai tipo tudo ou nada O caçador faz girigó pronto pra pegar traça Mãos cá, não dá, doidão o tempo passa Se quiser pra tá de vale, no pescoço desembada É nossa cara, ganhar, vai tipo tudo ou nada O caçador faz girigó pronto pra pegar traça Mãos cá, não dá, doidão o tempo passa Se quiser pra tá de vale, no pescoço desembada Só monstrão, no peito a molecada puxa o cão A pista tá sinistro, os terroristas na missão Do cifrão, nem tenta se envolver se for panguão Aqui no interior, o pangu é louco pro chão Sequestra o assalto, os menores apetitinhos doce, domina a febrada Dinheiro no bolso, orão, o pescoço, uísque, farinha enquadrada Os plano bolado, as mapas, fogos, moleque, capuz e a matraca A cena de mil, a fuga de mil, o policia nem vejo de tanta trata Na quebrada, só monstro e no gueto Só monstro e no rap Só monstro e no crime Só monstro os menor Só monstro na cadeia Só monstro primor O interior do Paraná o barato é louco E na quebrada Só monstro no gueto Só monstro e no rap Só monstro e no crime Só monstro os menor Só monstro na cadeia Só monstro primor O interior do Paraná o barato é louco O interior do Paraná o barato é louco O interior do Paraná o barato é louco O que é isso?